Quem tem sonho, não presta para o Evangelho. Eu estou usando a palavra sonho aqui, como aquela coisa que brota do seu coração carnal. Em oposição à vocação. Vocação. Do latim vocare, que significa chamado, chamar. Vocação está associado com Deus. Deus nos comissiona. Deus determina o que nós fazemos. E nós, meros mortais, simplesmente nos humilhamos e dizemos, seja feita a tua vontade e não a minha. Então eu estou colocando aqui a palavra sonho, como isso que brota aí do seu coração. E vocação, como aquilo que nasce do coração de Deus, sobre você. Muitas vezes, o que a gente ouve por aí, em se tratando de sonhos, são coisas carnais. Coisas muito associadas a... Isso aqui, ó. Eu sonho ser grande. Eu desejo impressionar os homens. Quase sempre, quase sempre, esses sonhos humanos que os homens manifestam, tem por trás isso aqui. Esse desejo de impressionar os homens. A vocação é outra coisa. A vocação é o desejo de servir a Deus, ainda que isso custe o desprezo de todo o mundo. De todo o mundo. De todos. De todos mesmo. Se quiser me seguir e não me amar mais do que papai, mamãe, filho, filha e até si mesmo, não pode ser meu discípulo. Não pode. Se não estiver disposto a desagradar o mundo inteiro, inclusive a sua família, você não pode ser meu discípulo. A ideia de vocação é essa. Muitas vezes, esses sonhos que nós vemos brotando do coração dos homens, concorrem com a vontade de seu senhor. E lembre-se a palavra senhor aqui. A gente utiliza ela sempre em relação a Deus. Ele é o nosso senhor. O escravo tinha um senhor que era dono dele. É isso que nós estamos dizendo. Quando dizemos, o senhor é o meu Deus. Ele é o meu dono. Esses sonhos costumam concorrer com a vontade de Deus. Por exemplo, no exército. Imagine um homem que tem um sonho. O sonho dele é atingir uma alta patente lá. No exército. O problema é que o comandante precisa daquele homem ali, agora, no campo de batalha, na linha de frente, com uma enorme possibilidade de que esse homem tombe e morra ali. Então, esse soldado pensa. Se eu for ali, essa batalha é insignificante. Essa não é uma grande batalha. Ninguém verá os meus feitos ali. Ela é muito importante para esse comandante, para o batalhão, para o país. Mas, para mim, ela é insignificante. E é assim que essas pessoas são inúteis para o reino de Deus. Porque, preocupadas apenas com elas mesmas, com seus sonhos, elas não podem perecer no anonimato. Elas não podem, para satisfazer a vontade de seu comandante, em nome do bem maior, elas não podem morrer onde não há holofotes. É muito comum você ouvir pregadores falando sobre Davi, que saiu lá de trás das ovelhas para ser rei em Israel. E é muito comum que pastores peguem isso e apliquem isso para todos. Dizendo aqui que todos serão um sucesso aos olhos do mundo. Todos aqui terão canções sobre vocês. Vocês serão o máximo, estarão no holofote, diante dos holofotes. Nem sempre. A maioria não vai ser assim. Bem poucos. Mas, é muito interessante que quase não se faz pregações sobre Jônatas. E Jônatas, sim, ele pode ser, sim, um objetivo para todos nós. Nós não podemos desejar ser um rei glorioso como Davi. Ter uma posição de destaque, isso é pecado. Deus pode dar isso a cada um de nós, mas é pecado desejar, assim como você pode ter dinheiro, mas é pecado desejar ser rico. Não é pecado ser rico, mas é pecado desejar ser rico. Portanto, você pode desejar ser valente, virtuoso como Davi. É nesse sentido que todas aquelas histórias se aplicam. E no sentido, claro, de que nós iremos reinar com Cristo na glória. Mas há uma promessa a todos nós, que todos nós vamos reinar aqui em vida. Lembre-se dos apóstolos que morreram de maneira totalmente vexatória. Considerados hereges. E facilmente você vê que essas pregações que tentam falar, está vendo? Davi saiu de trás das ovelhas para virar rei. Você também se prepara para o sucesso, meu amigo. São falsas? São falsas. Mas você quase não ouve pregações sobre Jônatas. Quem foi Jônatas? Ora, Jônatas era o legítimo sucessor ao trono em Israel. Ele era filho de Saul. Mas em inúmeras vezes ele percebe, ele vê que Davi era o ungido de Deus. Que Deus queria que Davi fosse rei. E o quê? O que Jônatas faz? Ele protege Davi. Ele dá amparo para Davi. E há um momento em que ele dá a sua capa, a sua espada, em que muitos veem aqui uma atitude de total reverência, dizendo, Davi, é tu, és tu que há de ser o rei. Você, você vai ser o rei. E aí, eu vou ver o rei. E aí, eu vou ver o rei. E aí, eu vou ver o rei.